Olá, queridos, boa noite. Eu estou gravando o vídeo, boa tarde ainda, 17 horas e 49 minutos, mas bom dia, boa tarde e boa noite. Como havia anunciado, vamos começar uma jornada falando sobre um texto e uma expressão de Apocalipse, capítulo 4, sobre os 24 anciãos, ou seja, a provável identidade desses seres ou representantes de um grupo. Então nós vamos antes aqui lembrar algumas coisas para muitos que de repente fazem o questionamento e se perguntam de onde foi tirado o que o irmão está falando durante o vídeo, de algumas obras. Vou mostrar só três inicialmente e acredito que ao longo dessa série de vídeos, que vai ter mais dois além desse aqui, falando exclusivamente sobre os 24 anciãos. Então eu usei uma das obras como referência, Grant R. Osborne, Comentário Exegético do Apocalipse. A segunda obra, John Collins, A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, editora Paulos, e o terceiro, Richard de Pé, Patterson e Andrés Kostenberg, convite à interpretação bíblica, a tríade hermenêutica, história, literatura e teologia da editora Vida Nova. Evidente que eu vou estar pautado em várias obras, vou estar pautado na história, na cultura, e vou estar pautado, evidentemente, na hermenêutica bíblica e vou usar alguns princípios que vão nortear a interpretação dos vídeos. Não só desse, mas de todos os meus vídeos, eu procuro passar sempre algum princípio da hermenêutica, que é a ciência responsável por fornecer princípios e sendo auxiliada por outras ferramentas na correta ou a interpretação mais próxima da intenção do autor. Esse vídeo aqui eu vou estar gravando a pedido do meu amigo Wellington Moura, e aí resolvi fazer uma série, haja vista que existe uma complexidade em trabalhar os textos do Apocalipse, então vamos dar alguns apontamentos aqui também a respeito da literatura apocalíptica baseada aqui na obra de John Collins, preocupações que nós devemos ter antes de nos debruçarmos em uma obra e automaticamente sairmos emitindo algum tipo de juízo nessa obra sem o pleno conhecimento, ok? Então vamos lá, na obra Convite à Interpretação, então antes de entrarmos em um determinado livro, e isso serve para todos, sem distinção, nós temos que entender o gênero desse livro, nós temos que entender a construção do livro, aí sim, a partir desse entendimento, nós podemos debruçar sobre o livro já com algum conhecimento, e não simplesmente saltar no escuro, sem lanterna, num terreno completamente desconhecido, e sair pegando o texto isolado e sair interpretando da forma que achar melhor. E infelizmente é o que eu tenho visto por aí. Como eu sempre disse, não que o canal e eu não temos o desejo de sermos o dono da verdade, e dizer que todo mundo está errado, mas simplesmente trazer à tona, trazer à luz, alguns cuidados que tem que se ter para interpretar qualquer que seja o texto bíblico. Haja vista que é um texto que está distante de nós, do tempo, distante do idioma, principalmente da cultura e da intenção do autor. Então é função nossa irmos ou tentarmos ser transportados para chegarmos ao mais perto possível da intenção do autor. E essa intenção está carregada de uma teologia específica, de uma cultura específica, de um idioma específico, de um regionalismo específico, e tudo isso não pode ser descartado. E o que eu mais vejo são pessoas descartando essas questões importantíssimas para a interpretação. Então essa obra aqui, que quem conhece sabe que tem uma alta importância na questão da interpretação, e ao buscarmos uma definição para o termo apocalíptico, é bom recordar e ampliar um pouco o estudo apocalíptico, que foi desenvolvido no capítulo 7, a palavra apocalipse evoca uma infinidade de imagens. Os estudiosos costumam distinguir entre apocalipse, apocalíptico e apocalipsismo. Apocalipse refere-se ao gênero literário específico, que foi produzido aproximadamente entre 200 a.C. e 200 da era cristã. O adjetivo apocalíptico é empregado para especificar o gênero literário, a visão de mundo expressa na literatura. E, finalmente, apocalipsismo denota uma cosmovisão ideologia ou teologia que mistura os objetivos escatológicos de determinados grupos numa arena cósmica e política. Então aqui vem caracterizando os diferentes movimentos dentro da cultura judaica a respeito de apocalíptica, que é diferente de apocalipse, que é diferente de apocalipsismo. Então é uma obra fantástica, interessante, assim como essa aqui também do John Collins, que trabalha muito a apocalíptica e os apocalipses judaicos que foram produzidos. Ele comenta os apocalipses também que foram encontrados em Curran. Então ele vai contextualizar essa questão do apocalipse. Lembrando que na cultura nós temos dezenas de apocalipse, não somente o livro de Apocalipse, mas o livro abordado aqui no nosso vídeo será o livro do Apocalipse. Pois bem, nós temos aqui um texto, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, em que faz menção que João, no verso 2, foi arrebatado. Então ele diz no início, depois destas coisas, depois dos eventos, quando Cristo estava falando no capítulo 2 e no capítulo 3, às igrejas da Ásia, lembrando que o livro do Apocalipse não é estritamente pertencente ao gênero apocalíptico. Ele, no seu capítulo 1, 2 e 3, já tem um gênero de carta, porque são cartas escritas às comunidades, às sete regiões da Ásia Menor, e como informação adicional, que também é peculiar aqui do nosso canal, região essa, a Ásia Menor, que naquela época eles tinham o melhor sistema de correio. Então, automaticamente, se alguém queria difundir a informação, naquele momento, naquele contexto específico, era a melhor região para você fazer a sua propaganda e alcançar o maior número de pessoas possível. Observe agora o texto. E sempre quando eu me preocupo com a interpretação, eu tenho que me preocupar com os detalhes do texto e não simplesmente fazer uma leitura irresponsável ou, da mesma forma irresponsável, pegarmos um versículo isolado e, a partir desse instante, a pessoa achar que naquele versículo está todo o saber e aí a pessoa ignora as outras ocorrências da mesma expressão dentro de todos os outros capítulos do livro do Apocalipse. Lembrando que a expressão dos 24 anciãos, ele não ocorre somente em Apocalipse, capítulo de número 4, e isso nós vamos ver. Em cada parte de cada capítulo, existem detalhes importantes que nós vamos abordar e deixar que vocês que estão vendo esse vídeo possam refletir a respeito. é evidente que eu fiz uma leitura prévia de uma obra ou de várias obras e estou aqui com o caderno aqui que eu fiz alguns apontamentos principais e é ele que eu vou usar. Ele está aqui. Eu sempre oriento os alunos a lerem e sempre anotar, que é uma das ferramentas também da memorização. Ok? Então vamos ler aqui rapidinho. Então João, no capítulo 2, no verso 2 foi arrebatado e no verso 3, e o que estava sentado era na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então percebam que o é um artigo aqui. Então ele está identificando um ser em especial. Ele não está generalizando. Tinha um ou o que estava sentado. Ele está definindo e dando uma provável aparência desse ser. E havia ao redor do trono 24 tronos. E havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então existe um grupo que defende que os 24 anciãos, tão somente, como eu disse, porque viram em um versículo e não analisaram todo o conteúdo do livro, não analisaram a proposta do livro, eles partem simplesmente de forma voraz, desesperada e de forma irrefletida, e batem o martelo e dizem, é a igreja. Os 24 anciãos são seres humanos, que provavelmente em algum momento, não sei de onde, foram arrebatados, e agora eles representam a igreja, ou representam a humanidade salva, e aí eles fazem a seguinte conta, 24, 12 tribos, 24, 12 apóstolos, e aí começa a misturada. Será que esses 12 apóstolos representam a igreja, ou representam simplesmente os 12 apóstolos? Se forem os 12 apóstolos, eles não representam a igreja, porque a igreja é a totalidade de pessoas que se vincularam ao corpo místico de Cristo através do Espírito Santo, e hoje estão aí vinculados a Cristo, são chamados de cristão. Então é a primeira problemática. Nem sempre, então, veste branca significa pureza. É a primeira coisa que tem que ter. Se nós olharmos em Mateus capítulo 25, vai se trabalhar 10 virgens. Ok? 10 virgens. Então, apesar da expressão virgem, não garantia a todas elas a prudência. Então, 5 virgens ficaram do lado de fora. Então, o fato de ser virgem, o fato de ter roupa branca, não garante muita coisa. E a mesma coisa a questão das coroas. Mas isso nós vamos avançar um pouquinho e vamos ver esses aspectos. Primeira questão, que eu identifico no próprio conjunto de textos, de que os 24 anciãos, eles não podem ser seres humanos e com isso nem representar a igreja, está aqui no capítulo de número 5, onde eu notei versículo de número 8. É só termos a atenção aqui e, evidente, deixarmos o texto falar. A partir do verso 6, olha o que ele diz. Olhei e este que estava no meio do trono, dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, uma referência aos 24, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, o viado da Terra. Então, nós já vemos aqui, dentro desse cenário do trono, que foi mencionado aqui no capítulo, no versículo de número 4, nós vemos no versículo de número 7, aparecer aqui, tem um leão e temos aqui um cordeiro e, como havendo sido morto. Então, é uma referência irrefutável à pessoa de Cristo. Se você ler o versículo de número 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os sete selos. Então, nós vemos aqui no verso 5, uma das primeiras funções que vão estar claras ao longo de todo o livro do Apocalipse, aonde os 24 anciãos aparecem, que é a interseção, a intermediação, ok? Entre a pessoa de Deus e do Cristo e o homem João, ok? O profeta ou o vidente que estava vendo aqui essas experiências. é a primeira função que eu detecto no livro, eu detecto no texto. E percebam que uma boa exegese, ela permite que o texto traga informação e não eu jogar informação no texto. Isso é chamado de exegese. Então, nós vemos aqui no verso 5, uma questão de interseção desses anciãos. eles vão constantemente responder as perguntas de João. No verso 6, nós vemos aqui os quatro animais e entre os anciãos estava o cordeiro. No verso de número 7, ele tomou o livro da Déja, do que estava assentado sobre o trono. Havendo tomado o livro, os quatro animais, e percebam, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso. E aí, eu quero anotar isso aqui, que são as orações dos santos. Então, peraí. Aqueles que defendem que os 24 anciãos é a representatividade de seres humanos que foram salvos do planeta e agora estão no ambiente divino. Então, como explicar os anciãos estarem com as salvas e as orações dos santos, mas não pertencerem aos santos? Então, é um outro argumento. que nós temos que pensar. Então, nós temos que refletir e nós temos que caminhar na interpretação, não por força do dogma. Ou seja, eu ouvi isso aqui desde pequeno, então a Bíblia tem que se virar para corroborar com aquilo que eu acredito. E muitas vezes, você está cometendo um assassinato interpretativo quando a proposta bíblica não é essa. Avançando aqui, e tomado o livro, e aqui você vê os quatro animais e os vinte e quatro anciãos que se postam diante do cordeiro, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheio de incenso, que são as orações do santo. Repita. E cantava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus. Homens de todas as tribos, língua nação. E percebam que até o momento eles não estão se envolvendo nem na terminologia santos e muito menos comprados homens de todas as tribos, línguas, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis de sacerdote e eles reinarão sobre a terra. Eles quem? Esses homens aqui das tribos. Esses homens da tribo aqui. E aí, o verso 11, olha o que que diz. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. E dois animais e dois anciãos. Olha aqui. E dois anciãos. Olha o texto. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Percebam que ele está qualificando muitos anjos. ao redor do trono. Quem estava ao redor do trono? Não eram os 24 anciãos? Não eram os 24 anciãos? Aqui, Versículo de número 5. Não, 4. Olha o versículo de número 4. Como se harmoniza com o versículo de número 11, gente? É só deixar a Bíblia falar. Voltemos ao verso de número 4. E ao redor do trono haviam 24 tronos. Que era o trono principal. Estava rodeado, segundo o texto, de 20 outros quatro tronos. E via sentados, está no plural, sobre os tronos, 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Olhe agora o versículo de número 11. e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e, nós temos e, conjunção aditiva, e, dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Então, você perceba que, claramente, no texto aqui, ele já começa a evidenciar a provável identidade dos anciãos, que é a proposta inicial do vídeo. Você percebe que os 24 anciãos, os animais, eles estão dentro de um escopo angelical. Aqui, e ouvi a voz de muitos anjos. E ele vai começar a relatar as classes. Estão ao redor do trono. E dos animais e dos anciãos. Esses anciãos aqui é uma referência aos 24 anciãos. Não temos outra explicação e não precisamos aqui forçar nenhum tipo de barra. Avançando mais um pouco agora. Eu fiz uma anotação aqui. Apocalipse capítulo 7. Eu não sei se tem nada ou não sei. Apocalipse capítulo 7. O verso 13 e 14. Depois eu pediria que você lesse aí na sua Bíblia para não achar que eu estou conduzindo ninguém a uma interpretação. Eu falei 7 e 13. Olha o que que diz. e todos os anjos estavam ao redor do trono. De novo o trono. Olha só. Vamos ler aqui a partir do 10. Do 9. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Percebam. De todas as nações e tribos e povos e línguas. Se lembra aqueles homens que foram comprados lá em cima no capítulo do número 4? Aqueles aqui novamente. e estavam diante do trono perante o cordeiro trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Primeira pergunta. Se os 24 anciãos lá do capítulo 4 são seres humanos por que que aqui então que é uma referência clara aos homens que foram comprados da terra não é mencionado a palavra coroa eles estão de vestes brancas mas os anjos por exemplo o anjo que foi visitar Maria ele também estava de vestes branca os anjos que estavam no túmulo de Jesus pós ressurreição também estavam de vestes branca e no entanto não são seres humanos são seres angelicais então perceba aqui olha quando o contexto são os seres humanos os mártires os mártires são seres humanos os mártires não são anjos os mártires são seres humanos então esse contexto aqui está se referindo puramente a seres humanos eu tenho que interpretar assim eu não posso violar o contexto eu vou avançar aqui não tem coroa você tem veste branca mas você não tem coroa os anciãos eles têm coroa os seres humanos tratados aqui os mártires não tem coroa deixa eu apagar aqui e vamos avançando dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e o cordeiro verso 11 do capítulo 7 percebam e todos os anjos estavam ao redor do trono e dois anciãos e dois quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre seus olhos e adoraram a Deus verso 12 dizendo amém louvor glória e sabedoria e graças ações de graças honra e poder força o nosso Deus para todo sempre 13 novamente percebam um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram percebam que quem pergunta é o ancião e ele faz uma pergunta de onde vieram então se os anciãos eles são a representatividade da igreja não está me parecendo que nesse texto os anciãos estão se colocando junto com os santos porque o ancião me falou está lembrando muito mais um serviço de interseção de diálogo do que um serviço de pertencer ou representar os seres humanos e percebam queridos que eu aqui eu não estou forçando o texto para um lado ou para o outro eu estou simplesmente fazendo as amarrações que a hermenêutica pede para fazer que é o chamado texto com contexto e as referências paralelas da mesma expressão então tem que analisar dentro do contexto todas as expressões onde ocorre 24 anciões olhar o contexto 24 anciões olhar o contexto 24 anciões olhar o contexto aí o próprio texto ele vai fornecer a nós as pistas necessárias para a provável interpretação que havia na mentalidade do seu autor então no verso 13 aqui os anciãos estão perguntando quem são esses aí que estão com vestes brancas então está me parecendo que esse grupo aí é um grupo distinto e não representativo dos 24 anciãos verso 14 e disse senhor tu sabes e ele me disse estes são os que vieram da grande tribulação e aqui a interpretação está correta conforme o original e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão brancas ok e aqui no verso 7 no capítulo 7 verso 13 14 está explicando os santos e a cor das suas vestes vamos avançar em apocalipse capítulo 11 e evidente que é só uma introdução a partir do verso 18 quando troca toca que é a sétima trombeta e deixa eu ver aqui onde eu vou começar a ler e os 24 anciãos olha só e perceba outra coisa eles estão assentados em seus tronos diante de de Deus e prostaram-se sob os seus rostos e adoraram a Deus os 24 anciãos estão sentados outra diferença os santos estão em pé diante do cordeiro perceba que os santos não estão sentados quem está sentado são os 24 anciãos então percebe-se claramente aqui uma diferenciação entre os anciãos que estão assentados e os santos que estão em pé diante do cordeiro avançando dizendo graças te damos senhor deus todo poderoso que és e que era e que há de vir que tomastes o teu grande poder e reinaste referência a deus pai porque vieram a ser do nosso senhor e do seu cristo referência senhor aqui está fazendo uma referência ao pai e aqui ao cristo e iraram-se as nações e via a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dar-lhes ao guardão aos profetas olha só teus servos e aos santos então peraí então a pessoa que acredita que os 24 anciãos sejam seres humanos eu estou vendo os vários relatos que eu tenho mostrado a vocês em que os anciãos não fazem parte do grupo de seres humanos porque aqui olha o que ele está dizendo iraram-se as nações e veio a tua ira e o teu tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dar-lhes o galadão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome a pequenos e grandes e o templo de destruir os que destroem a terra então percebam aqui apocalipse capítulo de número 11 eu sugiro que você leia o capítulo todo e faça os seus apontamentos os anciãos aqui não fazendo parte do grupo dos santos o galardão tem que ser dado aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome a pequenos e grandes o tempo de destruir os que destroem a terra percebam que os anciãos não estão fazendo parte desse grupo apocalipse número 14 eu anotei aqui o verso 3 o cordeiro e seus redimidos sobre o monte cião vamos lá ver e olhei e eis que o cordeiro estava sobre o monte cião e com ele 144 mil em suas testas tinham escrito o nome de seu pai e ouviu uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão e ouviu uma voz de arpistas que tocavam com as suas águas verso 3 e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos olha só e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra e cantavam diante do trono onde tinha alguém a sentar e diante dos quatro animais e cantavam diante dos anciãos então os anciãos aqui que é uma referência aos 24 anciãos novamente não estão cantando eles pelo contrário eles estão ouvindo o canto então se quem está cantando são seres humanos que foram comprados da terra o final do capítulo do versículo 3 está informando que eles foram comprados da terra então a referência aqui aos 144 mil é possível aqui claramente destacado aqui que esses 144 mil é uma representação dos seres humanos por quê porque eles foram comprados da terra e comprados da terra só pode ser ser humano não pode ser anjo agora esse grupo de 144 mil gente observa o texto e deixa em nome de Jesus o texto falar cantavam como um cântico novo diante do trono olha só esse diante aqui eu posso entender em frente ao trono estavam diante e diante dos quatro animais e dois anciãos então nós estamos falando de grupos diferentes os quatro animais são classes angelicais e os 24 anciãos me parece que está no mesmo grupo de classes angelicais e os 144 mil seres humanos comprados da terra é o que o texto está dizendo aqui então não posso fugir a interpretação textual avançando mais um pouquinho no capítulo 14 então eu até fiz a anotação aqui os 144 mil eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos capítulo 19 para encerrar essa primeira reflexão no versículo 19 quando está mencionada aqui as bodas do cordeiro a partir do versículo de número 4 deixa eu ler tudo aqui rapidamente para o tempo do vídeo não ficar muito longo e depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso senhor deus dois porque verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela evidente que é uma referência à prostituta vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram aleluia e a fumaça dela sobe para tudo sempre verso de número 4 observe e os 24 e os 24 e os 24 anciãos perceba toda vez que menciona os 24 anciãos eles estão junto com os quatro animais sempre 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 e sempre prostraram-se e adoraram a deus que estavam assentados no trono é o mesmo trono lá do versículo 3 ou 4 do capítulo 4 vamos continuar aqui a leitura verso 5 e saiu uma voz do trono que dizia louvai o nosso deus vós todos os seus servos e vós que o temeis pequenos e grandes e ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia pois já o senhor deus todo poderoso reina então ele vem dizendo aqui vem comentando cordeiro vitória de Cristo verso de número 11 e vi o céu aberto e eis o cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça os seus olhos eram como chamam de fogo a mesma descrição do capítulo 1 tá certo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de deus e seguindo os exércitos no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino branco e puro então percebam que pegar um versículo apenas e automaticamente dizer porque estavam de brancos representa a igreja é algo completamente infundado porque no versículo de número 13 aqui o 14 os exércitos no céu em cavalos brancos vestidos de linho fino branco e puro então a vestimenta branca não é uma peculiaridade da igreja não é não vai caracterizar a igreja só porque está de branco eu tenho que olhar o contexto para fazer análise e avançando aqui e da sua boca saiu uma grande espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vala de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do todo poderoso então terminando aqui dá para se perceber na minha opinião claramente uma diferença entre os 24 anciãos e os 4 seres viventes percebam que eles sempre estão juntos diferentemente dos santos aonde por diversas vezes em vários capítulos que nós analisamos de forma muito rápida porque o objetivo não é um vídeo muito extenso mas é fazer com que você pegue justamente todos esses capítulos e façam aí as suas análises e reflexões mas me parece que os 24 anciãos eles fazem um trabalho de governança eles fazem um trabalho de intercessão e na minha opinião eles seriam uma classe angelical interessante que o próprio autor aqui da imaginação apocalíptica o John Collins o John Collins nessa obra aqui a imaginação apocalíptica ele comenta junto com o Grant R. Osborne nessa obra aqui o comentário exegético do apocalipse a possibilidade desses 24 anciãos serem uma referência às 24 ordens sacerdotais que foi criada no Antigo Testamento ok? então no vídeo seguinte nós vamos trabalhar essencialmente esse aspecto da cultura judaica no texto do Tanar ok? então espero que tenha sido produtivo para você e que Deus nos abençoe e nos guarde e eu espero que de coração te traga alguma iluminação tente minimizar alguma dúvida que você tenha tido e espero que eu possa estar te ajudando a entender melhor os textos bíblicos ok? então Deus te abençoe se inscreva no canal ative o sininho pode pegar o link e compartilhar para os seus amigos seus pastores os professores de escola dominical e quem quiser ter acesso a um conteúdo desse patamar ok? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo amém amém